Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Glecia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! O vídeo de hoje é um vlog. Vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina de dona de casa, como também de produtora de conteúdo. Inclusive, a bagunça está aqui porque ontem fui dormir tarde gravando conteúdo e hoje ainda tenho que gravar mais. Então, venham comigo e acompanhem tudo! Roda a vinheta! Então, meus amores, já vamos começar aqui na labuta! Já ajeitei algumas coisinhas ali e agora, né, vamos para a cozinha, lavar os pratos, fazer comida. Também já botei tudo no lugarzinho aqui para a gravação. Ó, tá tudo aqui! Então, venham comigo e fiquem aí acompanhando! Começando pelos pratos, vamos lá, ajeitando as coisas, deixando tudo no seu devido lugar, enchendo garrafa de água, lavando os pratos. Porque, gente, que labuta! Viu uma cozinha sem estar com a sua pia limpa? Parece que não está arrumada. E, na verdade, não está, né? Então, vamos lá! Voltei, meus amores! Já terminei de lavar os pratos, agora já estou ajeitando, né? O de comer, ajeitando a comida, que é importante! O arroz já está ali prontinho, botei para cozinhar rapidinho na panela de pressão, porque, sim, eu cozinho arroz na panela de pressão. Quando é para fazer ele ali soltinho ou para escorrer, sabe? É assim que é! E vocês já fizeram arroz na panela de pressão? Deixe aí nos comentários, que eu quero saber quem mais também se aventura, se na cozinha! E agora, né? Vou fazer aqui um omelete, certo? Ontem, comprei alguns utensílios, né? De cozinha, para estar me ajudando nessa minha empreitada. Inclusive, um deles foi esse batedor aqui de claras, né? Aí, eu vou aproveitar hoje, já vou inaugurar e vou colocar, né? Ajeitar aqui minha comidinha e daqui a pouco eu volto, tá bom? Já volto! Fique aí! Quem me acompanha no Instagram sabe o tanto que eu gosto de omelete. Sempre, sempre estou fazendo. Porque eu acho que é algo prático, algo simples ali. Antes doía muito os meus braços, porque eu batia com o gafinho. Mas agora, comprei esse utensílio aí, que está me ajudando muito. Agora, já tudo no fogo, ficando prontinho para comer. Olha só como esse prato ficou lindo. Pelo menos, eu amei. Como eu já gosto dessas comidas, sou suspeita. Mas me digam aí, o que vocês acharam? Comeriam sim ou não? Deixem aí nos comentários. Olha eu novamente, meus amores. Já terminei de almoçar. A gente tem ali as coisinhas que estavam restando. E agora, né? Estava aqui já terminando de me organizar, porque irei gravar conteúdos para o canal, como também para o Instagram, TikTok. E já aproveitando, se você não me segue nessas redes sociais, me sigam. Glícia Santos, sempre estou postando conteúdos de histórias, dicas para o Enem, um pouco do meu dia a dia. E é isso aí, tá bom? Então, vamos acompanhar um pouquinho da gravação. Vem comigo! Olha eu, novamente. Já estou aqui com tudo ajeitadinho para começar, para dar início às gravações. Vamos cá, viu? Já botei aqui a ring light. Já coloquei aqui o tripé para o celular. Tudo direitinho. E vamos cá, viu? Porque tem que gravar conteúdo, né, gente? Assim, mais cedo, eu fui até buscar uns negocitos ali que eu comprei. Sabe, tipo aquelas fruteiras, aqueles cestos assim, para colocar algumas coisas aqui em casa. E depois, com o direito ajeitadinho, eu mostro a vocês. Se não for nesse vídeo, será em outro. Ou se não, lá no Instagram, que eu sempre estou postando um pouquinho do meu dia a dia. Tá bom? Então, quem ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá e vamos cá! Comecei gravando para o canal do YouTube para falar com os estudantes que ainda não conseguiram conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Glícia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre toda essa aflição, ansiedade, angústia por conta do resultado do Enem, que nem sempre traz uma nota tão favorável como a gente queria ou de acordo com o que a gente pensava, com as nossas expectativas, levando em consideração todo o tempo que nós estudamos, todo o tempo ali dedicado e também as coisas que foram abdicadas para que esse momento se concretizasse. Sabemos que também toda essa aflição, toda essa angústia é muito resultado de todas as expectativas que criamos ao longo do caminho, mas tenha certeza, você não é um número, você não é uma nota, uma nota não te define, assim como o não não te define. Então, continue acreditando no seu objetivo, continue estudando pelo seu plano, pela sua meta, pelo seu sonho, porque você é o principal motivador, você é o principal centro para a conquista dos seus sonhos. Então, sigamos com tudo e vamos lá! Esse vídeo é com aquele tipo de conteúdo que eu sempre analiso como necessário para que os estudantes não deixem de acreditar no seu sonho, que eles não deixem de continuar lutando pelo grande objetivo que é conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Meus amores, acabei de finalizar a gravação do vídeo e se vocês quiserem conferir o vídeo que eu estava gravando aqui no canal do YouTube, já está disponível. Então, não perca, não fique de fora, vá lá, né, para saber o resultado final, até porque agora irei editar esse conteúdo, deixar tudo ok, tudo tranquilo, tudo favorável, para subir para o canal daqui a pouco e quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o que eu acabei de gravar, já estará disponível. E se você aí fez o Enem ou conhece alguém que tenha feito, ou se você quer fazer o Enem, fique aqui por dentro de todos os conteúdos que eu sempre estou postando no canal, porque é com o intuito de te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Aproveitei também para gravar alguns vídeos para o TikTok e para o Instagram. Se vocês quiserem acompanhar o resultado, aguardo vocês lá! Por aqui vou encerrando o vídeo, porque agora tenho lá que editar, se outro dia vocês quiserem acompanhar mais um pouco, deixe aqui nos comentários que eu estarei trazendo mais um pouco do meu dia a dia, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de acompanhar um pouco dessa rotina. Se não é inscrito no canal, não esqueça, se inscreva, para estar incentivando o meu trabalho. E deixe aqui também nos comentários o que vocês querem ver aqui pelo canal, o conteúdo que vocês querem. Não esqueçam de assistir os outros vídeos, de estarem também sempre por aqui, né? Vendo, acompanhando, inclusive para não ficar de fora. Ative o sininho da notificação, que sempre vocês serão notificados de quando tiver conteúdo novo aqui no canal. E é isso! Um beijão, tchau, tchau! Até a próxima! E vamos que vamos, meu povo! Espero vocês no Instagram, no TikTok, lá, Gleicia Santos, que sempre estou postando conteúdos de história, dicas para o Enem e um pouco do meu dia a dia. Tchau, tchau! E até mais!